Cala menininho, propaganda enganosa! O que os marqueteiros fazem para seduzir, persuadir e enganar com suas embalagens? Vem comigo, vem contigo! Se liga na propaganda! Tem carne, é altinho, o queijo vem separado direitinho, a realidade foi um pisoteio de elefantes! Tem pouca carne, o queijo é escasso, o negócio é bizarro, pumboné! Subseguindo, temos a propaganda embaixo, ali a salsichota tá bonita, tem o queijinho, tem a carninha, a realidade é um vômito de cachorro! Cachorro quando come muita ração, vomita desse jeito! E fica essa coisa feia que te entregam na lanchonete! E você ainda paga por isso! Só que na propaganda, você come vendo tudo com os olhos! A mulher entrou no site de bolo e comprou o bolo de unicórnio, que é bonito por um acaso! A verdade, vem um pokémon com uma beluga na cabeça! Vê se pode, a beluginha da chapelota dourada ali! Parece uma beluga incrustada no bolo! E o bolo, o bolo tá até que legal! Mas o negócio ali em ciã ficou complicado, e faltou as orelhinhas também, né? Pra acabar! O sanduíche do 15 ou 30 centímetros na propaganda tá legal! Tá bonito! Na realidade, ele vem que parece de um terremoto! De uma montanha russo! O treco vem chacoalhado, tomate esgurmitado, o alface vem meio enfadonho, e a coisa fica do jeito que tá! Pãozinho tá do jeito ali que não tá muito tostadinho, não é verdade? Essa é a enganação mais clássica que se pode ter! Temos ali, você olha na vitrine da padaria, a famosa boulangerie, e você vê que tá cheio de presunto e tomate! Quando você abre, é apenas uma fatia bem lateralizada! Isso é coisa do satanás! E o caboclo que comprou uma luva, aquelas luvas pra fazer coisa, me veio com seis dedos! Só caberia na sicarele quem que tem seis dedos! Paleta de palhaço! Aí você abre, e o que que vem? Uma traquina com cara de hemorroida! Não tá parecendo um palhaço! Olha que enganação horrorenda! Você abre, você quer minimamente ver o cabelinho, o olhinho, o nariz, olha que situação traquinosa que veio a paleta do palhaço! Essa é uma enganação! Você abre, pensa que vai ter sorvete, e tá aquele feijãozinho lá do tranque, hein? Quem já passou por isso, posta nos comentários! Isso aí é uma enganação de selfie! Também é um outro tipo de propaganda enganosa! A menina coloca ali, você fala, ó, decotão! Marilota as rejas, redondas! É o joelho, rapá! Tem truque pra tudo hoje em dia! Esse é uma propaganda enganosa que pode acontecer na sua casa! Você vai abrir pra comer biscoitinhos amanteigados, do nada a mente! Aí o que acontece? É aquela caixa de costura da vovô Donalda, aí você quer mandar a vovô Donalda pros quintos das caçolas da véia! Ali você vê, menina mulher, tal, sentada ali, opa! Salutar, levantou! Tem que fazer B.O. do Lulu, que ele sumiu! Pode fazer boletim de ocorrência! Roubaram o Lulu! A batata colocou ali, novo tamanho, que é maior, né? O tamanho maior, e você compara com a tradicional, é menor! Que quem que vai ficar comparando pra saber se tá escrito New Bigger, você acha que é maior do que é normal! E olha que você vê nítida, fuck, em mente, que ela é menor! Aí o patinho, que é um docinho bonitinho, olha como que ficou a apresentação, venderam isso pra uma mulher nos Estados Unidos, ela ficou indignada! Parece que caiu num tanque de ácido! Aquele rotor-router, o diabo verde! Ficou com essa cara de pato de Chernobyl! O Jean-Pierre, o Jean-Pierre, oito mini-brioches, ele vem ali, né? Você vê do lado, um monte de chocolatinho! Na real, não vem nada! Olha a farsa! Aí você toma, tem que tomar um copo de água, porque é seco! Sabe aqueles bolinhos secos, que só vem do mini-brioche? Esse choco-choco-cookies, aí é um desaforo! Tem chocolate também colocado ali! Quando você vê, parece uma bola de golfe! Não tem um pingo de chocolate pra contar a história! Olha a depressão que é um negócio! E esse sorvete do Bob Esponja? Dei tuço! E com os olhos, olha só, se liga! Duas jabuticab encravadas e os dentões! É, vale seu joinha nesse mesmo pique! Clique em mostrar o ketchup e maionese! Mute sua vida para sempre! Inscreva-se no meu canal, Zé Graca 3! Clique no outro vídeo e continue comprando outras propagandas enganosas, muito engraçadas! Muito obrigado por tudo! Fique sempre com tudo!